Nunchaku da dor em cadeia, King Cerberus, o poder do rei Cerberus abita essa arma metafórmica, carregando os ataques com gelo, fogo e raio em cada forma. Essa arma tem 3 modos exclusivos, gire nunchaku congelantes com Y e no modo espadachinha impõe um bastão flamejante com B, ou segure e solte B para liberar um cajado elétrico de 3 partes. Ok? A verdade é que eu queria ser protegido e amado, mas eu estava solto. A minha única escolha foi sobreviver. V, você tem que restar. Miro, eu vou te dizer, tudo, não há um demon chamado Yorizen. Só um homem que tirou a sua humanidade em uma busca de poder. Irmão mais velho, isso foi irmão gêmeo. Nasceu o segundo... E esse nome real é... Virgil. Eu não esperava por isso em nenhum momento. Onde que eu estou, velho? Eu não estava no inferno? Do nada caí na fazenda do Red Dead Redemption aqui. Achei que estava jogando Devil May Cry, agora estou jogando Red Dead Redemption, né, velho? Toda hora muda o jogo que eu estou jogando. Achei que estava jogando Devil May Cry desde o começo. Cadê a King Cerberus? Compara tudo dela, velho. Era do gelo, pô? Era do... Caraca, 35.000! Meu... Revolver... Importante. Revolver 2... O que muda do Revolver 1? Mais rápido? Ah, eu não sei, enfim. Pega o cristal... Revolver longo. Eee! Nossa, eu vou me divertir com essa arma, cara. Se eu aprender mexendo nessa arma, eu vou ser uma pessoa muito feliz. Meio amigo. E aí, Zoom, boa noite. Quem é Verge? Nem sei quem ele é. Pô, Zoom, mano. Você toda vez que estou jogando um Devil May Cry, você vem no final do bagulho perguntar da história. Que já está tudo no YouTube. Está tudo lá, velho. Legendado, para quem não sabe inglês, velho. É o irmão do Dante. Tem Red Dead 2 no Game Pass. Dá uma boa série, velho. Pô, já saiu? No Game Pass? Não sabia, não. Tem interesse em jogar. Fazer, soltar, carpir o jogo inteiro, velho. Ah, lá. Agora é a maçã do Eden, né, velho. Tinha que estava jogando no Devil May Cry e estou jogando na Assassin's Creed agora. Ei, é aquela fruta que você está jogando? Não parece tão especial para mim. Sim. Isso é onde tudo começou. Aquele dia que a mãe me salvou e... left you behind. A coisa que você não sabe é que ela tentou salvar você, também. Ela continuou procurando e procurando. Até que eu matou ela. I have no recollection of this tale or this place. It's all an illusion created by this extraordinary fruit. It's power, you see, is all I ever wanted. And with this... I will have everything. O que é isso? Não, irmão. Você não tem tudo. A última pedra da humanidade que ainda teve... Você só perdeu. Isso... Não é nada mais que a vida. Achei que estava jogando Resident Evil 2. Só muda o jogo. O cara que tem um olho no ombro. Eita caralho, que porra é essa? Calma lá, você é feio pra caralho, hein, Warjo? Eu gostava de você pra caralho, mas você está feio, hein, mano? Toma, espadada. Eu duvido, vocês me acertaram, palestrinha. Ele me acertou. Eu queria muito usar Cerberus, mas em boss fight... Não dá. Peraí, deixa eu ativar meu modo saiadinho aqui. Ok. Você não é tão bom assim, Warjo. É um fracassado. Por isso que eu sou protagonista. Para de jogar Ronaldinho Soccer, velho. Toma na cara. Só um segundo, Verge. Meu braço está doendo aqui, mano. Tem que apertar B. Do Trickster. Eita, quase que ele me deu um Ronaldinho Soccer ainda, velho. Está na hora, meu irmãozinho. Tá, gente, obrigado. Igual pra igual. Vamos lá. Ah, tinha uma ainda? Ah, tinha uma ainda? Ah! Ah! BEGIN денег! É sacanagem isso aí Que isso, mano? O cara mandou a bola do Ronaldinho Socker Ai E agora, para finalizar Virgil, vai acabar tudo agora Ronaldinho Socker, me dê forças Ah, velho, não deu para tirar tanto dano Nossa, que beleza de poder que você ganhou agora, hein? Pelo amor dos deuses, velho Meu amigo Você não tinha nada pior para tirar da manga, não? Nossa, tomei o Ronaldinho Socker Quase de prima, quase, quase Vou ter que gastar um orbinho dourado aqui, velho Mas, pô, ele é foda, velho Foi quase, foi quase Aposto que esse poder você não tem De voltar à vida O seu erro, Virgil É que você achou que estava jogando Devil May Cry Mas, na verdade, você está jogando Ronaldinho Socker 64 Aí, veja Esse é o seu erro E agora, Virgil Tudo vai acabar Eita, tomei o Ronaldinho Socker Tudo acabará agora, Virgil Agora Desta vez Definitivo Toma, irmãozinho Toma no zóio Toma no zóio Dificio esse bota aqui, velho Dificio Mas, quase foi de prima Cara, o mal que é muito grande, velho Nos últimos tempos de derrubar eu vejo Você V, volta Tudo vai ficar muito fechado Não Por favor Deixe-me Eu quero terminar esta batalha Com minhas próprias mãos Então, tá Se não tiver dança da fusão Eu vou quitar do jogo Eu devia subir em cima do demônio Cara, parece o Goku Eu sei Eu sei Nós somos um e o mesmo Você e eu Mas você me perdusou E eu te perdusou E eu te perdusou Mas nós nos conectamos Por aquela única sensação O que é que o Dante queria impedir? Não é melhor deixar ele nessa forma Porque ele pelo menos tem humanidade E faz menos merda Do que na forma full demônio Tá lá o homem Lindo Lindo Uhul Divo Por favor Que homem O Alpha e o Omega Virgil Olha lá Peguei um A eu acho Não, B Caralho Tudo espesou Vamos usar um Continue só Fazer o que? Rizin comeu o fruto daquilo A gente queria um poder sem igual Mas Dante comprovou Que seu poder era ainda maior A luta violenta dos dois Chegou ao clímax E Dante finalmente derrubou O rei demoníaco Enquanto a vida de Rizin Se deslaía Pense aproximou E foi absorvido Pelo rei caído É isso aí Não deu o poder mais ler Tudo isso em um dia 15 de junho ainda Vamos dali Todo esse rolê Desse jogo Foi em um dia Ah, o livro ficou? Ué Caraca, esse foi o jeito mais usado de banhar uma espada que eu já vi Arremessar a bainha Se arremess a bainha o cara segurou a espada Get out of my way, Nero Defeating me like this Has no meaning Come on, Virgil Let's do this Heal your wounds, Dante Get strong After that We'll settle the matter Porra Desde quando ele é amado faz isso Sempre É, esse dia foi muito louco, né O que aconteceu com o V? Ele voltou Para ele Para ele Para ele O poder dela para mim era cortar as coisas à distância Markel Eu perdi o meu armário Por causa dele Isso não é o seu lutado Eu preciso de ele E isso é tudo que importa Não vou deixar você ter todo o divertido, Dante Você não entende Deixe-me pensar Eu estou morto Ou você pode me ensinar O que é isso? Ele é o seu pai O que? Top 10 surpresas que ninguém sabia A questão é quem é a mãe Eu quero saber O pai é fácil O pai é fácil Eu quero saber quem é a mãe Tem que ir lá no ratinho descobrir agora Não, não Só a tia A mãe é a espada? Que? Aquele dia Se as nossas posições fossem mudadas Os nossos fates Seriam diferentes Eu teria sua vida De novo, né? De novo, que o cara não desiste, velho. Tudo que o cara quer é um abraço, mas não, o Dante quer ficar matando ele, o cara só quer um abraço. A gente já vai pra fora daí, você consegue, velho. Não é nenhum, essa bazuca é uma bosta, né? Tem certeza que essa vai ser uma bosta. Kalinaan 2, Nico criou essa arma para substituir a Kalinaan perdida, idêntica arma original com um segredo especial. Segredo especial, não quero saber. Caraca, velho, não dá pra ler uma palavra no loading, velho. É foda ter uma máquina, né, velho. Eu nem vou usar as porra, velho. Então... Tudo que eu preciso já tá aqui. Então, como eu falei mais cedo na live aí, vai lançar uma DLC que vai transformar o Virgin em jogável, que tem em todo jogo, né? Tinha pouca gente aí quando eu falei, mas só pra relembrar. Eu vi uma notícia de semana passada que apareceu na Steam aqui, do Devil May Cry falando isso. Nunca teríamos pensado que você iria voltar. Caraca, Vy. Foi esse o seu plano todo o tempo? Agora eu posso usar minha Cerberus pra brincar, finalmente. Espero. Ei, pessoal, onde você foi? Eu pensei que você voltou para o Virgil. Olha o que você fez. Oh, o que você fez, Dante. Nós fomos fechados por os pensamentos de Virgil. A verdade. Come a pensar disso. Eu não sabia que algo estava errado. Justo como com o meu velho irmão. Bem, nós estamos simplesmente descartando os pensamentos de quando ele era Milo Angelo. Não é mais ligado na sua consciência. Nós estamos aqui agora, para matar você de nosso próprio poder. Liberando! Para matar você, nós vamos, Dante. Nós. Nós. Não, Virgil. Não deveria ter comprado combo para nenhum de vocês. Vamos começar! Ok, vamos começar! Isso vai ser o mesmo. Cala a boca, passaralho! Venha aqui e fixe-me como eu estava fazendo, garoto. Por que o rush? Estou gostando disso. Estou gostando disso. Não, por que o rush do rush? Viva! Quando o rush é o que você faz, quem faz isso. Estou gostando disso. Estou gostando disso. Um... Estou gostando disso. Estou gostando disso. O que é isso? Tem um tempo! Tem um tempo! Dê-me um pouco de tempo! Não posso esperar para o reino. Pior que não pode colocar o nome de Jesus no cara da Link porque não pode usar o nome do Senhor em van. Meu amigo! Vocês nem se esforçam, né? Gostei que eles colocaram mais gritinhos na Saber, eu esqueci que era legal na arma. Quem me lembra o... O Bruce Lee lutando com o bagulho. Melhor arma, você é louco, é muito legal essa arma. Parece um mamaco. Olha o mamaco! Ah, não. De novo isso aqui não, mano. Não me faz pegar esse Uber do inferno aqui, velho. Ai, vamos nós, né? Abre aquele formato estranho de novo. Mano, um pesticida eu acho que resolvia todo o problema desse jogo aqui, velho. Joga lá de cima assim um negócio para matar a planta, velho. Veneno? Tá bom. Todo filme que era venenosa e vilã fazem isso. Vem a bagueira! E essa música não deve me cair em uma remasterizada. Terra! Frим... Ou seja! 2... Terra! Vem! Vem! Ela não deve me cair! Engravar! Isso é direito. Passa aqui! Por ela. Você está fugindo? Não, eu não pensei assim. Não, eu não pensei assim. Vem cá, bichinho. Vem cá, bichinho. Vem cá, bichinho. Vem cá, bichinho. Só não cai lá embaixo. Incrível, né velho? Era venenoso perto de qualquer avião pesticida. Então, mano. Era só fazer uma coisa aqui. Chama o Batman e fala, Batman, então. Tem problema parecido com o que tem em Gotham aí. Você pode ajudar? Opa, pode deixar. Estão mandando todos os pesquisas que eu tenho. Pronto. Oh yeah. Comprei um Arba Azul. Por que eu não destruí esse negócio aqui? Deveria ter sido destruído? Ok. Isso não parece bom. Não entendi nada. Tchau! Coelho! Não. Não. Oi. Não, não. Não. Nem. Não. Não. Não, não. Tô aprendendo, calma. Tem muitas dessas outras formas aí. Tentando entender ainda. É novo pra mim. Já fiz um pulmão legal com a forma de fogo e não consegui mais. Esse aqui é legal, hein? Não sei como eu fiz, mas... Eu subo e você desce, velho. Oh, o que está acontecendo? Bazucau na foda-se. Acho que tava jogando Devil May Cry e tava jogando Battlefield, eu acho. Pera, aqui acho que vai ser um pesadelo, né? Se eu conseguisse apertar na loja. Não sei, enfim, vamos pra cá. Foi aqui que eu derrubei o negócio? O que é isso? Tá onde eu caí? Não sei. Ué, 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 ué. Tava embaixo, você aponto pra cima. Agora tá aí sem esse ponto pra baixo? Ah, tá. Agora tá aí sem esse ponto pra baixo? Ah, tá. Agora é um pesadelo, né? Bagueira de novo, velho. Não. Não vai ser vocês dois, então. O que é isso? Estou louco! Uma vez mais. Parece que estou de volta da Ilha Malay. Eu poderia ficar botando a arma cada um para um lado, deixar ele atirando de ponta cabeça. Mas também eu quase não comprei nada do Gunslinger. Então talvez seja isso. Não dá para você liberar tudo na primeira vez que você joga. Então não dá para testar tudo. Mas na segunda run normalmente eu tento zerar mais usando o Gunslinger e essas coisas. Aquele que você comprou disse que se divertiu muito. Que esse divertiu muito? Qual? Talvez tenha dado branco. Você sabe que eles não têm chance. Talvez eles tentaram atingir por algo. Deve ser isso aqui. Tempestade. Quase certo. Ferroada do pecado. Eita ferro. Interessante. Espera aí esse pecado infernal aqui. Que porra? Caralho. Eu quero. Eu quero. Eu quero do revolver. Mas o revolver só tem charge shot. Agora que eu comprei mais coisas para o Gunslinger vai ter mais umas coisinhas. No caso agora deve ter liberado... É esse aqui. É level 2. Oxe, estava muito longe da estátua e personalizou. Que porra é essa? Que porra é essa? Nem eu sei. Glavira, né? Mais, mais. Mais uma e o povo. Ok, obrigada. Isso é impressionante. Neste lugar já está. Porra! P Shiho! Estou aqui. Passo! Veja oαι... Apenas o que está começando. Não se preocupe. Sem um ataque. Sem um ataque incidável, não se preocupe. Não se preocupe. Vem cá, ô passaralho! Vem cá! Não é isso! Vem só que eu sou. Eu vou te matar, você! Eu vou te matar, você! Vá! 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 Não vêm nem mais líder Que do outro jogo Branca Elf Vá! Todos스� Dead P colonialism ено 0 partners O que é isso? O cara mandou o golpe do Zangief aqui? Eu estou tomando um pilão do Zangief aqui, cara! Quase! Quase vou matar já! Ele está furando o passaralho, velho! E aí? Não tem inimigo! Levanta aí o feão! Oxi! Eu vou matar novamente! Beleza! Tem que matar você! Se não matar você não acaba! O que é isso? O que é isso? Não tem ideia! Você não tinha esse poder de ressuscitar os outros quando eu controlava você! Você não tinha esse poder de ressuscitar os outros quando eu controlava você, né? Não se esqueça, por sempre! Pare com isso rapaz! Ele se curou pra caralho! Nossa cara, ele se curou pra caralho! Meu amigo! Não se esqueça! Caralho, velho! Sai daqui, mano! Eu achei que você é tão treta batendo os três juntos, velho! Deve ter conhecido melhor. Você tem um bom coração, mas... Você é tão firme como uma marmelha. Talvez... Mas se você tiver até um pouco de problema nos derrotar... Imagina o que Virgil pode fazer para você. Vá ver por você... Nós... Essa é a nossa última via... E o fim de Virgil. Quer dizer que ele vai ficar uma boa pessoa agora. Deus te abençoe, Dante. Você vai precisar. Desculpa em paz, pequeno pão. Rápido franguinho. É um pedaço. Franguinho é o melhor personagem que eu ver. Mero! Joga em paz! Mero! Joga em paz! Mero! Joga em paz! Mero! 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 Ah, cala a boca. Você nos salvou, você deve ser orgulhosa. Agora você pode colocar tudo isso atrás dela. Não, não, não! Depois disso tudo, você é louco? Tudo bem, eu vou por mim. Nero! Ah, quem é essa Mulfi? A Trisha? A Trisha, ela parece que deve vir Cry 1, mano. Caso você não saiba. Dante revelou a verdade a Nero, virou o verde do seu pai e não deu pra ler, foda-se. Continuamos de Dante, felizmente. Pô, tem que comprar estilo level 4 e ver o que vai liberar, velho. Vou juntar essa porra. Nunca vi Sword Master level 4? Um jogo machista? Então, né, velho? Não fizeram nada. É triste isso. Eu gosto bastante das duas, velho. A Gameplay Dance no 4 é maravilhosa. Continuamos no mesmo dia, 15 de junho. Ei, Virgil! O dia de abertura está terminando. Dê-me o Amado. Se você quiser, então você vai ter que levar. Mas você já sabia disso. Eu tinha uma sensação de você dizer isso. Quantas vezes nós lutamos? É difícil dizer. É a única memória que eu tenho de nós desde que nós éramos crianças. É hora de terminar isso, Virgil. Uma vez e por tudo. Vamos mudar ele, caralho. Cala a boca, Virgil! Já passamos por isso por 5 jogos. Você sabe que você apanha sempre. E continua voltando. o é um fracassado. O mínimo. Ah, como assim pegou? No 3 você era mais bravo, você usava forma demoníaca, cadê? Toda hora você está acertando o mesmo golpe em game Esse golpe, toda hora, esse golpe Ah, o clássico é a bolinha roxa do... Eita, não dá pra dar trickster nesse negócio Arrastando os jogos Começamos! Arrastando os jogos Segura o jogo Arrastando os jogos Arrastando os jogos Da forma demoníaca Quem? Eu sou um perito nisso. Desculpe. Desculpe. Eu posso morrer. Power. Não vai acabar não? Desculpe. Para morrer. Oxi. Eita. Ferro. A forma demoníaca do cara não acaba. Acabou. 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 Que isso? Caralho. Isso ai não. Adorei. Eu quero jogar com você só para fazer isso agora. Caralho, parceiro. Que golpe. Foda. Foda. Muito foda. Não, eu esperava menos de você. Caralho, seus filhos não estão com isso. Meu filho. Ele não tem nada a ver. Apenas a ver. Não tem nada a ver. Pela de novo. Pela de novo. Caralho, seu perfeito. Errei. Ladra. Coraalho. É. O que é isso? Kagebon shino jutsu? Não tenho de novo. Só falta essa. Kagebon shino judisu. Agora é só o que faltava mesmo. O cara é só fazer clone, né, velho? Morri, é louco. Dois contra um, mano. Eu quero usar isso na campanha, velho. É só isso que eu quero fazer com ele. O cara vai ficar com clone aqui mesmo pra sempre. É foda isso, né? É foda, é foda. O cara pode. O cara pode ter um clone foda. Tá na hora do show, Virgil. Tá na hora do show. Pô, eu falei, caminho é bom bonito, cara, pá, vai pra longe, otário Ele é meu filho Sim, maluco Você não se lembra daquela escala de sua escala? Bem, bem Isso foi um tempo atrás Eu acho que você era jovem também E tanto que eu gostaria de ouvir essa história Eu acho que é o tempo que nós Terminamos isso E lá vamos nós De novo Round 2? Não, né? Já vi o Nero no meio Parou, parou Parou, tio, pai, parou Ah, o Shazam chegou, velho O Shazam chegou aí pra parar a briga Foda Achei que tava jogando Death Mayquard Tô jogando Injustice agora É o Nero aí, ó Certeza Ou é o Orochimaru, pelo amor Sei lá, velho Achei que tava jogando Death Mayquard Tô jogando Naruto Storm 4, né, velho? True Power Uma armandagem definida pelo Oji Por respeito Rancoroso Uma rivalidade épica Não deu pra ler, foda-se Você vai ligar pra ela? Sério? Ela acabou de fugir Você vai ligar pra ela? 15 de junho Seguimos ainda Nero Nero Você é você, Nero? O que aconteceu? Tô passando por maus bocados aqui Kirie Quando eu era criança Eu estava sozinho Você e o Kredo E agora, de repente, eu descobri que eu tenho uma família O que eu devo fazer com isso? Você sempre sabe qual caminho é certo E qual é errado Esse telefone é bom, hein? Kiri um desse, velho Um telefone desse aí deve fazer milagre, velho Todo filme de apocalipse, o telefone para de funcionar? Esse aqui eu duvido que para, velho Nero falou que foi comprar cigarro e nunca mais voltou Clássico Eu não consegui proteger o Kredo Até esse dia Eu me enxame por não ter suficiente força Mas essa época é diferente Eu sinto Eu não deixo você morrer Vai nascer um braço aí Vai nascer um braço aí Ae, velho Chega dessa robôzinha de bosta aí, mano Não, braço demoníaco Cadê o braço demoníaco? Ah Ouvindo a todo demônio também Foda-se Ih, ele tá virando a Sailor Moon, mano Toca foda Foda, né Achei que tava jogando Devil May Cry Tava assistindo Sailor Moon agora Eu virei uma linda popoleta Isso é... curioso Só pra você, Virgil Só pra você, Virgil Que forma de poder é essa? Que diabos? É, extinto superior Virou um anjo Isso enda Justo aqui Escute-me Eu já disse Isso não é o seu... Nossa, caralho, velho O cara só tava conversando, velho Você escuta, Deadweight Eu não vou deixar você matar um outro Há outras formas de afirmar um outro Há outras formas de afirmar suas diferenças Eu estou colocando um descanso Para essa rivalidade Essa rivalidade Não vai morrer o meu ass Há outras palavras Aquele assalto quase me matou Há outras palavras Há outras palavras Há outras palavras Se eu derrotar o Nero Está terminado Eu vou fazer você submeter Padre Como é que meu fantasma estala o dedo se não tem osso, velho? Cala a boca, porra! Você tem nada a fazer comigo? Isso tem nada a fazer comigo! Isso tem nada a fazer comigo! Pressione... Pressione... Seta? Quê? Ah, eu nem tava lutando, velho Pressione RT Perde o inimigo atordoado Fazer cuidado do subidor Volpe de arremesso Oh, não! Isso! Isso! Eita porra, velho Eita porra, velho! Assistência... Para a sua força Foda... Foda-se Estou tomando um murrão na cara aí, velho Estou tomando um murrão na cara aí Estou tomando um murrão na cara aí Como é que você está 100% de boa lutando comigo ainda, velho? Me ensinando... Esse milagre aqui... Eu não sei... Eu vou morrer aqui Foda-se, o cara tem um clone ainda, velho Não dá Não dá, mano O cara é muito... Muito roubado com o Verge Não dá É muito... Ele é meu Ouro Que isso Não dá Não dá Foda-se Eu tenho Vá Ouro Ué, não tá atordoado, velho? Que porra é essa? Vamos gastar todos os Orbs no Virgil É pra isso que os Orbs estão aqui Para gastar no Virgil Esmaguei seu fantasma, querido E agora é você Que porra é essa? Muito rápido Fala a boca, Virgil! Acabou, Virgil! Fala a boca, Virgil! Interessante... Oh, irmão... Você cortou o armário do seu filho para mais poder... E você ainda perdeu... Certo, maldito! O underworld está perdendo! Precisamos fazer algo antes de ter muito tarde! Ele está certo! Precisamos fechar esse portal! Ei, você perdeu, mas você melhor fazer o que ele diz! Eu ainda posso lutar! Ah, caralho, né velho? Mas se essas ruas continuem a separecer pela cidade... Isso só interferirá com nossas espécies... Agora, essa é a maldade que eu já ouviu você dizer... É melhor se acelerar! Nós ainda temos uma escolha para acelerar! Evidentemente... Espera! Onde você vai? Nós precisamos cairar as ruas do Clifad do mundo próprio. Então, nós vamos cairar o portal com a Yamato. Espere! Se você fizer isso, você não pode voltar! Por que você acha que eu vou? Onde você está indo? Alguém tem que manter um olho no seu antigo. Você não pode apenas esperar eu ficar aqui enquanto vocês vão! É porque você está aqui que nós podemos ir! Nós confiamos em você com as coisas desse lado. Capiche? Capiche, Dante! Sim... Eu sei. Ei! Espera! Eu não vou perder a próxima vez. Eu não vou perder a próxima vez. Eu não vou perder o daqui por não, mas já está Rafinha está aqui que eu deixei aqui. Um paz paz? Um paz não! darkness... E ae? Caralho, esses pedraços da cidade ai, totalmente de boa. 15 de junho ainda, continuamos. Ai ai, Nick. Ai ai. Eu ainda estou em choque. Ae o que? Ah, desculpa. Seu braço? Quem do diabo cresce um braço de trás? É apenas estranho. É como um... Lizard tail ou algo? Olha, eu não sei, apenas cresceu. Eu quero dizer, você me engana? Muitas coisas estranhas que aconteceram. Havia demônios e rurros de plantas. E os braços crescendo. Muitas coisas. Você sabe o quanto de amor e importância que eu coloquei nesse braço de volta? Com certeza eles se foram. Você tem dúvida ainda? 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 Mas... Sim, eu sei, eu sei. Eu não estaria aqui sem ele se fosse um fato biológico. Ok. Tudo quanto eu quero dizer é, cara. É bem que chorar se quiser. Não posso chorar? O devido está chorando. Não vou chorar. A criança chorar? cheritou-se? Queria parar? Você está grindo? Olha! Ninguém está grindo na minha espalda! Stop dizendo grindo! Eu não sei que grindo mais. O diabo pode gritar? Você disse isso. QDA. Ah... sim? Eu vim para casa. Ah sim... não quero espoilar, mas tenho uma surpresa para você. Ah sim, ele tem uma grande surpresa! Você se escuta! Não, não, QDA, não você. Nico, você sabe, com uma grande boca. O que é o seu problema? Onde você aprendeu a conduzir? Ah... desculpa, tenho que chamar você depois. É hora de voltar para o trabalho. Uhum... Eu tenho um R. Você está bem? É um protótipo. E esse é o perfeito para testá-lo. Olha, você vai usar e é um trabalho de R. Eu tenho você. E isso não é completo sem você. Bem, como caro. Parece bem. Resulta os bães. Você vai ser prontinho de nada. Você vai se fixar quando está voltando. Então, o diabo morre, né? Eu vou te cober com isso. O diabo pode morrer. Se não deixar Você não vai deixar usar o braço agora No crash pra ficar brigando, é sério Não, você tá brincando comigo, é uma pegadinha Ah, bom Tá me tirando que eu não ia poder usar o braço Ok, gostei É legal, é legal, é legal Absolutamente power Lá vem os louvadeus do caralho Cara, o nível tá muito OP Esse bicho tem muita vida Bom, eu posso falar o que eu acho do jogo enquanto isso, né Cara É muito legal, sério Muito legal Eu não achei que eu ia gostar tanto desse Comparado com o quanto eu gostei de jogar o 4 Depois que eu cheguei o 3 O 3 pra mim é maravilhoso também Mas todo jogo o cara tá conseguindo se superar, velho Tá foda Tirando o reboot que eu não joguei ainda Então eu não posso falar nada Mas, bem divertido, velho Então, velho, vale a pena Se você gosta de hack and slash Pra que é Devil May Cry, como sempre, recomendado por mim Nem pense duas vezes Só vai E mate todo mundo E vamos terminar os meus créditos agora pra ver o que vai vir, né Provavelmente sendo pós-crédito, sempre tem O que vai vir, hein Vamos começar No reláculo Você poderá fazer melhor do que isso É, é isso que eu sei de elas Será que é? Então tudo que temos que fazer é cortar essa coisa. Isso é certo. Só isso. Eu sou mais capaz de lidar com isso em minha própria. Você vai precisar de ajuda. E alguém para manter um olho em você. Pessoas sem dúvidas. Eles devem estar prontos para fugir. Fiz por mim. Dê-los o que eles querem. Certo! 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 Isso eu vou, amigas. Morra. Eles estão indo. Vamos lá, amigas. Não tem como superar os crashes do DMC Todo mundo normalmente vai chegando os créditos Se você não tem que falar opinião Não tem muito porque você ficar nos crashes A parada é outra Só vai batendo tudo É maravilhoso Você nem vê o crash passando Come on Vai lá Fiquei esta vez Mas a batalha acabou. Na história Na história Não como New Game Plus Eu queria que na história elas fossem jogadas Porque são personagens... Tem vários Zangs ali, Zang Kai-Zong, Zang Shang E meu Seria muito legal ter elas na história Pra jogar e não ficar só correndo pra lá e pra cá Scooby-Doo Então são personagens mó legais, desde o 3 A Lady é incrível, a Trish no 1 Mostra que é forte pra caralho também Aí no 4 você joga com elas e fala caralho, realmente elas são muito fortes E aí no 5 você não pode jogar com elas na história E aí você fica só olhando Elas correndo pra lá e pra cá Scooby-Doo com musiquinha de fundo Nós aguardamos a cena pós-credits então né velho Finalmente saímos de 15 de junho Achei que a gente está numa maldição Hum... 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 Uau... Sem sinais de ele... Nada... Hum... Sim... Então eu posso ter esse ofício? Porque eu pensei que é quase o tempo para eu me arrumar em algum lugar Hum... Não, eu não acho que é Hum... 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 Você sabe, eu estou começando a pensar que isso nunca vai acabar. Talvez... Nós temos bastante tempo. Você está segurando uma espada ou não estava de beisebol? Não tem medo de dizer que é o jetpack! Ahahahah! Bravo! Agora acabou! É, foi foda! Se a última missão apanha é pra cacete!